Sou um sertanejo criado no mato E moro nas margens do Rio Paraguai Não tenho cultura, sou rude de fato Mas na minha vida nada me atrapalha Na minha pobreza vivo satisfeito Sempre conformado com o meu destino Uma pobre estreia me serve de leito E assim levo a vida em Deus de menino Não tenho vaidade, sou puro e singelo Eu que mais eu gosto é de contemplar Meu Rio Paraguai é como fica aberto Quando surge ao longe o lindo luar Já me acostumei ver a natureza Dormir no silêncio que a noite faz Meu sertão amado tem tantas belezas Que em outras partes não se veja mais Não me atrai a vida das grandes cidades Se aqui no sertão vivo sossegado Aprecio muito a tranquilidade Não tenho cultura, porém sou raro Sou mesmo um adulto vivo satisfeito Aspirando o aroma do sertão florido O amor apenas mora no meu peito Pelo meu sertão que é muito querido O amor yüz boat Eu chego muito tudo Pelo meu sertão entrar Eu que me atrai já Não tenho Kotelib